Olá, bom dia! Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta terça-feira está começando. Uma ossada humana foi encontrada na estrada do Puraquecuara, próxima à unidade prisional, no início da noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, um morador da área encontrou a ossada e acionou a polícia. A perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal estiveram no local para averiguar o caso. E o aumento da passagem de ônibus voltou a ser discutido ontem na Câmara Municipal de Manaus, mas até agora nada foi definido e o reajuste permanece. Depois do feriado de carnaval, os vereadores retomaram os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus. Um dos assuntos discutidos foi a tarifa de ônibus, que saltou de R$ 3,30 para R$ 3,80. E diferente do último dia 24, em que houve manifestações por causa do aumento, o clima estava mais tranquilo. Mas para a oposição, a planilha ainda precisa ser discutida de forma mais clara. O documento, nota, a planilha dos últimos anos não foi apresentada. Na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira eu solicitei também. E essa planilha ainda não está em nenhum gabinete. O vereador Chico Preto até apresentou na Câmara um decreto legislativo para que haja uma fiscalização quanto ao pagamento dos funcionários das empresas de transporte coletivo. É um instrumento que cabe à Câmara Municipal para suspender o aumento da tarifa. Os vereadores vão analisar e vão decidir se concordam com os argumentos que eu estou colocando. Mas apesar de tanta discussão sobre o assunto, nada ainda foi definido. E por isso, outras audiências devem ser realizadas. A Câmara já está, através da Comissão de Transportes, convocando novas reuniões para nós tratarmos isso de uma forma mais técnica, inclusive com a presença do Conselho de Economia e outros entes que vão engrandecer o debate dessa planilha. Então nós estamos aguardando isso para dar continuidade a essa questão. Ainda na audiência do dia 24 de fevereiro, foi apresentada uma CPI para fiscalizar e investigar o aumento da passagem de ônibus. Mas até agora, apenas cinco vereadores assinaram o documento. Eu estou conversando agora com a base do prefeito também, com a base do outro segmento aí, vereadores, para nós fazer uma comissão para nós investigar as empresas de Manaus. Chamar o Ministério Público, assinar o Ministério Público Federal, porque essa planilha que foi colocada aí, a Prefeitura apresentou a dela. Mas a das empresas, na hora de explicar para a imprensa, eles não explicaram. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos descartou para este mês o retorno da restrição de veículos particulares na faixa azul das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos, na zona norte da cidade. Isso depois do descontentamento de vários motoristas que circulam na área. Eles, inclusive, ameaçaram protestar caso a faixa azul seja reativada. Ainda não há nova data para o início da restrição. E no Tribunal Regional Eleitoral, o agendamento para a retirada do título continua, mas eleitores estão faltando nos dias marcados. O número de vagas para realizar serviços no TRE, como a primeira via e regularização do título é de 250 por dia. Mas apenas metade das pessoas que agendam o atendimento tem comparecido. Isso nos preocupa, porque em algum momento essas pessoas vão precisar que a sua situação eleitoral esteja regular. E não comparecendo, ele não consegue regularizar a situação dele, que pode vir a trazer impedimentos para a vida civil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, os serviços mais solicitados são primeira via, atualização e a transferência do título. Mas tem gente fazendo a regularização do documento também. Elton, que teve o título cancelado por causa da biometria, quase foi prejudicado. Eu estou desempregado, né? Eu estou precisando do título e só agora eu consegui agendar, porque tinha muita gente para... é só agora que eu consegui. Pois é, e as pessoas que estão com problemas devem ficar atentas. Os agendamentos são feitos pelo site do TRE. Mas para marcar, o eleitor precisa entrar no site apenas nas quintas-feiras e agendar para qualquer dia da semana. Vamos falar agora de economia e a gente traz uma alternativa bem econômica para a região e que melhora muito esse segmento aqui do nosso estado. Pequenos empreendedores investem nos sabores da Amazônia. Uma chance de bons negócios. Os frutos amazônicos ricos em sabor, vitaminas e proteínas se transformam em produtos que chamam a atenção do mundo. Como os licores, o seu cabral, aqui tem de tudo. Do cupô a sul ao camu-camu. Tem até licor de pimenta. E o seu cabral tem formação no exterior. Foi pesquisador do IMPA e já recebeu vários prêmios internacionais. Temperar a comida com pimenta de cheiro, por exemplo, que agora pode ser diferente graças a uma criação dele. Todo o sabor da pimenta. E a pimenta de cheiro não arde. Ela é pimenta doce, que serve simplesmente para temperar peixe, carne, arroz. E o licor caboquinha de cupo a sul é um sucesso. Me veio a ideia de chamar de caboquinha. Caboquinha de cupo a sul. E logo veio um monte de coisa. Por exemplo, você chegar lá fora e dizer, trouxe uma caboquinha para você, vou mandar uma caboquinha para você, que ela é gostosa, cheirosa e quente. Eu não resisti. Tive que provar. Muito bom, hein? Muito bom, recomendo. 22 microempreendedores recebem apoio do CID, um centro que abriga pequenas empresas e dá as coordenadas para que elas possam crescer de forma rápida e eficaz. O CID apoia com cursos, consultoria e treinamento. Tudo sem ônus para a empresa. O projeto abriga pequenos empreendedores que começaram suas produções ali mesmo, no quintal de casa. Inicialmente vendiam para os vizinhos, para os amigos. Aqui ganharam certificação e já visam vender os produtos made in Amazônia para o mundo. É o caso de Jane, especialista em doces feitos com frutas regionais. Açaí, araçaboy, castanha, cupoa suja e nipapo e camucamo se transformam em balas, biscoitos, jujubas, salames doces, tudo natural, sem conservantes e com embalagens criativas. Ela é de manicoré, mas começou os trabalhos na cozinha do sítio em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. E lá se vão 20 anos de história na produção de doces que já chegaram em Brasília e São Paulo. E quando eu vi que o Presidente Figueiredo estava pequeno demais, eu me mudei para Manaus. E daqui? E daqui para o mundo. Jane emprega 8 pessoas e a mais antiga por aqui é a Rosângela, 10 anos fazendo doces. A produção, é claro, aumentou com o tempo e a renda para sustentar a família também. Antes eu produzia 100 balas, 200 balas por dia. Agora aqui nós conseguimos produzir 1.000, 1.500 balas por dia. Isso aqui é o sustento da tua família? Sim, acho que é a minha família, dos meus três filhos. Difícil é ver um amazonense que não goste de pimenta murupi. Mas se fossem só os amazonenses, Marcos começou a cozinhar em casa. Um amigo de fora do Estado aprovou e disse que os produtos que ele faz com as pimentas têm sabores inigualáveis. Aqui só mesmo a farinha de tapioca que não é apimentada. Mas a do Arini, sim. Tem também a pimenta murupi no óleo da castanha, a misturada com azeite de oliva e até geleia de cupuaçu com pimenta. O empresário vende até por meio de delivery. Isso mesmo, entregue em casa. Ele já tem mercado em Manaus e em São Paulo. E quer mais. O nosso grande projeto para 2017 é exportar. E com o apoio da SUFRAMA dentro de um projeto que se chama PNCE, se tudo der certo, agora a partir de março a gente está começando a prospectar nos Estados Unidos e no México. E é assim, com responsabilidade, certificação e muita vontade de trabalhar, que esses pequenos, grandes empreendedores ganham preferência e ultrapassam fronteiras para mostrar o que a Amazônia tem de melhor. Além de ser deliciosa, a pimenta aumenta o metabolismo e ainda ajuda a emagrecer, viu? O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já.